Pastor, cantor, Samuel Messias! Glória a Deus! Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor Jesus Cristo? Levante as mãos e libere um grito de glória para Jesus aí! Aleluia! Aleluia! Será que você pode aplaudir a Jesus? Aplauda Jesus! Aplauda Jesus! Vamos adorar o nome dEle! Que alegria estar aqui com vocês! Que alegria estar na Laga Unha Orlando! Meu coração se enche de alegria em ver tudo o que Deus está fazendo neste lugar! A minha gratidão aos pastores desta casa, ao pastor André, aos pastores que estão trabalhando aqui com Ele! É cumprimento de promessa, irmãos! Feche os teus olhos e vamos adorar o nome de Jesus Cristo! Aleluia! Quem sabe canta comigo! Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Pode ser mais alto, vamos adorar, diga! Os filhos já estão chegando aqui E agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Por ti Levante suas mãos e diga todos os versos Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te abençoe a glória Só quero lhe falar Que teu é o reino A glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém, amém Amém, amém Vamos lá, mamãe Orlando Solte o seu grito Só tu é o salto Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Ega a sua voz, ega a sua voz e declare Só tu és E não há outro como tu E não há outro como tu E não há outro como tu E não há outro como Diga todos os versos Todos os versos, ega Que eu consegui cantar todas as vezes Só quero lhe falar Que teu é o reino A glória pra sempre Teu é o domínio E o poder, amém Pode ser mais ela, tu vamos E teu é o domínio E teu é o domínio E o poder, amém Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos e canta Ooh, oué o... Sagam até lá E teu é o domínio Lá 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 край circa Lá 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 wet Lá 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 Não há outro como tu Não há outro Só tu és santo Só tu és Só tu és Não há outro Não há outro Não há outro Todos os versos e canções Não consegui mandar Não há mais tempo se levantar Não consegui falar Que teu é o domínio e o poder Amor 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 Glória a Deus Glória a Deus Tem alguém aqui que veio com vontade de adorar o nome de Jesus? Eu vi uma fase muito difícil na minha vida E o Senhor me encorajou a escrever uma canção Para dizer que Ele era o Jeová-Girê da minha pior situação Que Ele era o Deus que mudaria toda e qualquer situação Foi quando eu peguei o meu violão e o Senhor Jesus me deu essa canção que eu quero cantar com os irmãos aqui Escute O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Eu não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Canta Eu não estou sozinho Tu Levante as suas mãos comigo E diga temer por quê Solta o teu grito, Lagoinha Temer por quê Se eu estou Se eu estou Guardado Por quem nunca perdeu Isso Seu nome Jeová-Girê Irás prover de novo Eu creio Levante as suas mãos e diga pra ele Haja o que houver Venha ao que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que eu vejo Eu vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio A tempestade A tempestade E o vento forte Não vão Declare Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte E o vento forte Não vão Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Vamos Vamos, temer por quê Canta forte Declare comigo Temer por quê Isso Vamos Diga mais uma vez Diga mais uma vez Temer por quê Temer por quê Temer por quê Isso Vamos Se eu estou Guardado por quem nunca Seu nome é Jeovagire Irás prover de novo Levanta as suas mãos Lagoa e Orlando Fica comigo Haja o que me ouve Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo Do que vejo Irás prover de novo A tempestade A tempestade A tempestade E o vento forte Não vão Em ti, meu Deus A tempestade Temer por quê Se eu estou Guardado E o vento forte A tempestade A tempestade A tempestade A tempestade Se eu estou Se eu estou Guardado Guardado Porque Seu nome é Jeovagire Eu creio em ti Aplaudo O nome de Jesus Oh Jesus Mas o nosso Jeovagire É por isso que eu vou profetizar Pra quem tem mão Pra levantar e boca Pra dar uma glória Pra Jesus Que você não vai parar Meu irmão E a ordem do Senhor É chegar do outro lado E você vai chegar Em nome de Jesus Será que você consegue Liberar essa palavra Sobre a vida de alguém Diga Não abandone o barco Meu irmão Pois a ordem É chegar do outro lado E você vai chegar Em nome de Jesus Não abandone o barco Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém De novo Ele vai restaurar Alguém Alguém De novo E vai ressuscitar Os sonhos De alguém De novo Levante as suas mãos O mais alto Que você pode Cantar comigo Vamos Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem É chegar Do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Grita Você não vai parar Eu sou Jesus O Nazarene Já dei ordem Para calmar o mar Você não vai parar Só quem não vai parar Joga a mão lá em cima E libera um glória Do tamanho Da sua vitória Igreja santa Do Senhor Você está proibido De parar E a ordem É chegar Do outro lado E nós Oh meu Deus Levante as suas mãos E canta comigo Vamos Oh meu irmão Profetiza Profetiza sobre a vida De alguém Vai Não há tantão No barco Profetiza Aí profetiza Vamos Pois a ordem É chegar Do outro lado E você vai Chegar Oh Não abandone o barco Pois esse teu deserto Vai servir de testemunho Para levantar vocês Alguém Alguém De novo Ele vai restaurar Alguém De novo Vamos, 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 vamos E vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Levante a sua voz Se canta forte Você não Isso, isso, isso Vamos, vamos Pois a ordem É chegar Do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazarene Já dei ordem Pra acalmar o mar Você não vai parar 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 Você não vai Sabe por que você não vai parar? Escute essa palavra, meu irmão Porque Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordenar os anjos Pra contigo lutar Ele Oh, meu Deus Tem alguém comigo aqui Essa noite lá, amanhã Ele trabalha Pra quem ele confia Caminha contigo De noite e de dia Pega as suas Oh, meu Deus Isso, isso, isso Come Com muito louvor Com muito louvor Ah, você vai ser a boca de Deus Sobre alguém Vai, diga pra alguém Assim, ó A gente precisa entender O que Deus Oh, Jesus Quando ele fica Eu quero ver só a igreja do Senhor cantando Levante a sua voz e diga Basta Oh, Jesus É a hora de Só quem vem Só quem vem é adorar Vamos Então, louve Simplesmente louve Precisa do louve Tá sofrendo E não importa a nome Seu Vem comigo Igreja do Senhor Vamos Deus Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordenar os anjos Pra contigo Lutar De noite De noite ao de dia Pega as suas mãos Tira o teu pé do chão Com autoridade E comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor E come Cante ao Senhor Com muito louvor Faz barulho de glória Faz barulho de glória Charabacana Oh, meu Deus Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida Levanta a mão e pega essa palavra Oh, meu irmão Se o teu barco parecer que vai naufragar E ele está balançando pra lá e pra cá Tá causando medo no teu coração Fica tranquilo Porque aquele que manda no céu Na terra No vento No tempo Já chegou pra te dar vitória Lagoinha Oh, meu Deus Descute isso Pensei o que é tudo podes E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Podem se frustrar Quem sabe canta comigo Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém impedirá Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Canta mais de uma vez Vem sem eu Vamos lá, dona Vem sem eu Que é tudo podes E nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua A minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Oh, meu amor E nenhum dos teus planos Podem ser Quem crê e acredita Nessa palavra com autoridade Canta comigo, vamos Não se frustrarão Isso Não se frustrar Ovanta a sua mão e canta Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém Só quem acredita em palavra profética Levanta a mão e pega a palavra E o malte sucederá na manhã Lembra a mão e chega na tua tenda Porque os teus anjos Darão ordens ao teu respeito Para te guardar Em todos os teus caminhos Vai se cumprir Vai se cumprir a palavra que foi liberada Tu é dado o Senhor a teu respeito Ele não é homem pra mentir Se você crê Canta comigo assim Vem comigo Quando passares pelo fogo Ele não te tem Pois eu estou contigo Eu estou contigo E se teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar E aí Sou eu dono do mar Sou alguém sentindo Jesus Levanta a mão pra adorar E vai Pega essa palavra na harbor E anteceba essa palavra Pois eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho E eu estou contigo Filho E se o teu barco parecer que vai na alfada Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Está dando uma ordem para o vento Sou meu dono do tempo Sou meu dono daqui Sou eu Sou eu, sou eu Olha o que vai acontecer um dia lá, boinha Olha o que nós estamos esperando Escute isso, vem comigo Em breve no céu Jesus vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua conversa Vem comigo, vamos E mais a igreja Vamos, vamos Acontece Levante as tuas mãos e adore E mais a igreja Pode ser mais forte, pode ser mais forte E mais sair Um piscadinho Porque ele vive É claro e vamos Posso Isso, 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 isso Porque ele vive Eu temo Temo Mas eu Você vai ir até a minha vida Você vai ir até a minha vida Você vai ir até a minha vida Vai Está nas mãos Está nas mãos Oh, Espírito Santo E mais a igreja Que um dia Que um dia Por medo Por medo de não viver Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua glória Levanta as mãos aí Vai, vai, vai E canta forte, vamos É que essa Só perdoa o fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela um dia E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia Contou a glória Levante as tuas mãos e adore É que essa E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia Contou a glória Vale mais que mil Vale mais que mil Atraídos Vamos Atraídos Pela tua presença Não me vejo Levante as tuas mãos com força Canta logo aí Atraídos Atraídos E não É que essa É que essa Essa pegou fogo E não se consumiu E a voz que saiu dela um dia E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia Contou a glória Vale mais que mil Você pode aplaudir no nome de Jesus E o meu coração queimou Que um dia Contou a glória Um dia Vale mais que mil Vale mais que mil Você pode aplaudir no nome de Jesus Aplauda o nome dele Oh Jesus Oh Espírito Santo Que alegria poder dividir o altar Com meu amigo Pastor Eduardo Gonçalves Eu fiquei muito feliz Pastora Camila chegou Meu Deus É forte Uma chá na terra aqui hoje Pastor Eduardo Uma honra meu amigo Poder dividir o altar com o Senhor Coração está muito feliz Poder estou em casa Estou em família Marina está aqui Fiquei muito feliz em te ver Tive a alegria de participar Do seu projeto lá no Brasil E ver o que Deus está fazendo Na vida de vocês Meu coração se enche de alegria Queria dar uma salva de palmas Para Deus aí Por tudo que Ele tem feito Na Goiinha Os meus amigos aqui Nos Estados Unidos Gente promessa de Deus Eu estar aqui hoje Quando eu botei o pé aqui No aeroporto Veio uma febre Uma tontura Falei Meu Deus Sangue de Jesus tem poder Nada vai me impedir De pisar nessa terra Com força e autoridade E graças a Deus Eu estou aqui de pé Para glorificar E exaltar o nome de Jesus Cristo Minha esposa Está vindo Teve um problema No passaporte do meu filho Mas para a glória e honra Do nome do Senhor Jesus Cristo Deu tudo certo E eles já estão chegando Saindo daqui Eu já vou buscar eles No aeroporto Então assim Eu estou Em clima de alegria Irmãos Glorificando e exaltando O nome de Jesus Cristo Está aqui comigo Meu sogro Pastor Maurício Mendes Da igreja Relevante Church Lá no Brasil Levanta a mão assim Pastor Maurício Pastor Carmen São essas pessoas Que Deus tem levantado Para orar Pela minha vida Pelo meu ministério E é por isso Que eu vou profetizar Na sua vida Levante suas mãos assim O choro pode durar Uma noite Meu irmão Mas a alegria Ela vem pela manhã Tenha alegria de Deus Para a tua vida Tenha alegria de Deus Para a tua casa A tua família Se você recebe Dá um grito de glória Para Jesus Aí vai Deus abençoe Miguelzinho Essa banda maravilhosa Deus abençoe Vamos adorar Vamos adorar Canta comigo Eu tenho Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por paz, pressão Esteja Assim que eu faço O controle ainda está Na palma de tuas mãos Diga o choro Vamos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Levante as suas mãos Levante as suas mãos Se você crê de verdade E chega comigo ainda Vamos E ainda Que a piqueira Não floresça Que não haja O fruto na vida Que o produto da Oliveira Mita Todavia eu me Leitarei Todavia eu me Leitarei Todavia 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 eu me Leitarei Ah meu irmão Você vai profetizar Sobre a vida Desse crente Do teu lado Digo O choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Só quem acredita Pelo amor de Deus Sabe o nível Põe a vida Vamos Liga E ainda Todavia Não floresça E não haja O fruto na vida Que o produto Da Oliveira Mita Todavia eu me Leitarei Todavia me Leitarei Pode ser mais forte Pode ser mais forte Diga aí Anda Que a piqueira E ainda Que a piqueira Isso Levante as suas mãos E diga Que não haja O fruto na vida Todavia me alegra Todavia eu me Me alegrarei Todavia eu me Me alegrarei Em todo o tempo Em todo o tempo Ó meu irmão Pra gente terminar Segura na mão Do teu irmão E canta pra ele O choro duro Uma noite Diga O choro duro Vamos, vamos, vamos Isso, vai Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Isso, levanta a mão dela Lá no segundo andar E aumenta o volume Da sua coração E diga O choro duro Uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã Só quem acredita Tira o pé do chão Com força Vamos, vamos Isso, isso Que não haja O fruto na vida Que o produto Val Declare Todavia me alegra Vamos, logo aí Vamos, logo aí Bate comigo Na palma da mão Vamos, vamos Vem, vem, vem E ainda Que a pequena Não floresça Que o produto Tudo alivre Todavia me alegra Levanta tuas mãos Levanta tuas mãos Pra gente terminar Canta que ruja o leão Vamos Que ruja o leão E que a terra Estremeça Diante da majestade Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que ruja o leão Isso O descendente de Davi O descendente de Davi O homem mais dotável Ele ama a justiça E odeia a iniquidade E odeia a iniquidade Vamos, vamos Vamos, vamos O descendente de Davi De eternidade Diga isso Vai Que ruja o leão O dia de da majestade De Jesus Faz barulho aí Lá manhã